A minha internet travou aqui, que não ligava de jeito nenhum. A sua também deu problema aí, Gui? Quando eu fui entrar, deu sim. Deu sim. Deu sim. Eu sei, deu sim, professora. Deu um pouquinho aí também? Deu muito. Deu não. Deu muito. Aqui parou, foi tudo. Tua e o Tânia, pelo amor de Deus, me salva. Então vamos lá começar a nossa cartinha. Ô Raul, canta uma musiquinha aí pra começar, Raul. Aham. Então bora lá. Leitadinha só, eu aprendi de cor. Aham, Deus é a musa. Muito bem. Olha só isso. Ó. Que é isso? Ai meu Deus do céu, é aquele canudinho que vem com balinha, é? Não. É do meu tio, mas é do meu tio na língua, ó. Cuidado pra não machucar a sua língua. Tá bom. Guilherme, você falou que ia cantar. Quer cantar? Eu quero. Depois, escolhe outra alguém aí, tá? Então tá bom. Laís Lopes, você quer cantar? Olha a Matiello de batom, poderosa. Eu quero. Então canta uma musiquinha aí pra nós. E o patinho azul, resolveu mudar de cor. O doutinho tá colorido e azul ele ficou. E o patinho azul, e o patinho azul. E o patinho azul, e o patinho azul. O patinho azul, e resolveu mudar de cor. O doutinho tá colorido e vermelho, vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelho resolveu mudar de cor O doutinho tá colorido e verde ele usou Viu o patinho verde, viu o patinho verde Viu o patinho verde, viu o patinho verde O patinho vermelho resolveu mudar de cor O doutinho tá colorido e vermelho ele ficou Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Muito bem, sucesso! E você agora, Guilherme, pode ir, seu microfone tá aberto Pode! É! Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate Pera amazinha, pote, pote Tem nada de pau, olho de nariz, pica-pau-pau-pau Mas não é de nariz, pica-pau, é de mingau Muito bem! Obrigada, Gui! Ô, Léo, eu tava explicando pra turma aqui que a minha internet deu problema Por isso que eu demorei a entrar, tá bom? Uhum! Então vamos lá, Léo! Canta uma música que não seja a do patinho Que já cantaram aí a do patinho A nossa colega Lóis Lopes cantou a do patinho agora Colinda, na voz dela também Uma pipoca encontrou outra pipoca Azul, a junta começou a começar a abrir A pipoca caiu dentro da panela E outra foi correndo socorrer Aí então começou a brincadeira Que ninguém mais podia entender Era um tal E popola, 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 popola Falti! Muito bem! Matiello, só falta você! Vai cantar? Vai cantar, Matiello? Não! Não canta, princesa! Pode cantar, princesa! Rapidinho que eu esqueci o nome da... Aumenta aí! Vamos abrir o microfone dela de novo, vai! É o alecrim, alecrim dourado Que nasceu no canto, sem ser celebrada O meu amor Que me disse que é o alecrim Que me disse que é o alecrim Muito bem! Agora, pessoal Que nossa... Professora! Oi! E eu também demorei uns séculos pra entrar na aula Tá demorando... Você não me aceitava? Não, é porque a minha internet deu problema Eu acabei de falar aqui de novo Minha internet caiu e não voltava Aí eu tava aqui esperando ela voltar Pra eu poder aceitar todo mundo, entendeu? É que eu não tinha ouvido Por causa que eu fui ela beber água É, a internet é que deu pico Quando ela vai e volta Chama pico Aí eu fiquei aqui esperando ela voltar Pra poder entrar, tá bom? Ah, tá! Então, pessoal Hoje, sexta-feira Na aula de artes Nós vamos fazer uma cartinha Pro Papai Noel Certo? E aí você pode enfeitar a sua cartinha Então, eu vou mostrar uns desenhos aqui Pra te ajudar O Guilherme já começou, olha Já desenhou um Papai Noel Uma árvore de Natal Mas nós também podemos, olha Deixa eu mostrar algumas gravuras aqui Tem que ser igual, professora? Não, é a sua cartinha Você não precisa desenhar Você pode desenhar o Papai Noel Ou você pode desenhar o boneco de neve Ou você pode desenhar um sino Ou você pode desenhar uma rena É você que vai escolher Quem você vai desenhar Aí você pode fazer igual A Laís Lopes já fez, ó Pegou a folhinha dela inteira Dobrou ao meio Pra escrever por dentro Ou pode deixar ela inteira também Você escreve do lado de trás Combinado? E aí você vai escolher um símbolo do Natal Pra você fazer Pode ser árvore de Natal Semana passada eu fiz uma árvore de Natal Pode ser rena Pode ser o sino Pode ser o boneco de neve Pode ser o Papai Noel Você vai escolher um personagem Ou um símbolo Pra enfeitar a sua cartinha Ou você pode enfeitar a sua cartinha Com vários símbolos Então vamos lá fazer Enquanto nós fazemos o nosso desenho Você vai pensando aí O que você vai pedir na sua cartinha, hein? Deixa eu ver Será que eu vou dar conta de desenhar esse boneco de neve, hein? Todo mundo fazendo o seu desenho Pode ser em qualquer folhinha Que você tenha em casa O importante É que nós vamos fazer A nossa cartinha pro Papai Noel E eu vou pedir ele um presente bem legal pra mim Vai pensando aí O que você vai pedir pro Papai Noel, hein? O que você vai pedir pro Papai Noel Oi, Laís Lopes Pode falar comigo O que você está desenhando? Você pode me colocar no Papai Noel? Posso? Aê, Leite O que você vai pedir pro Papai Noel? 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 Saúl, vamos colorir agora. Colore. Eu tô colorindo, meu. Eu não tenho a cor que eu precisava, tô colorindo de outra cor. Mas vai ficar bonito do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Raul. Pode falar, Raul. Bom, agora eu vou pedir um pula-pula. Peraí, você já desenhou e já coloriu? Nós vamos escrever junto. Peraí, eu te ajudo. Só um minutinho que eu vou ajudar todo mundo a escrever o nome do brinquedo que quer. Tá bom? Vamos esperar os colegas terminarem ali. Você já coloriu o seu todo? Sim. Mostra aí na telinha pra gente ver. Não tá dando pra ver? O que você desenhou? Um boneco de neve. Faz um grande. Pra todo mundo enxergar. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz um, mas o que você quer? Só pra ficar grande. Porque senão não dá pro colega ver na câmera. Entendeu, meu amor? Matiello. Tá riscando até a linha. Eu vou deixar. Aqui, ó, Raul. Olha o meu como é que ficou grande, ó, Raul. Gente, ficou bem legal. Que aí fica fácil de todo mundo enxergar, tá vendo? Uhum. Enquanto todo mundo tá fazendo, eu vou ir lembrando dos recadinhos, ok? Segunda e terça-feira nós não teremos aula. É descanso, recesso. É o feriado, é na terça, na segunda é o recesso. Então, nós só vamos nos encontrar agora quarta-feira, combinado? Então, quarta-feira nós teremos aula. Antes disso, vocês vão estar descansando. Vão descansar sábado. Isso, Raul. Muito bem. Vai descansar domingo. Vai descansar segunda. E vai descansar terça. Na quarta-feira, nós voltamos a todo vapor. E aí, nós temos aula quarta, quinta e sexta. Vai ser o último dia. Ok? Então, nós vamos ter na semana que vem, antes das férias, três dias de aula. Quarta, quinta e sexta. Todo mundo terminando de desenhar aí? Deixa eu pôr lá na tela grandona. Podemos começar a escrever nossa cartinha? Olha que chique, hein? Olha, o Guilherme fez muito barra. Olha, você escreveu, pula, pula? Legal. Ó, o Guilherme escreveu, feliz Natal, paz, amor, alegria, saúde. Olha que legal. O que mais que você escreveu aí, Guilherme? Avião de controle remoto. Ah, legal. Avião de controle remoto. Guilherme, ó, chique. Podemos ir lá para a nossa cartinha agora? O que você fez, Matiello? Conta para nós aí. O negócio do galo. O escudo do galo? Ó, que chique, hein? Galo doido. O símbolo. Porque eu sou galo. Meu pai também. Eu também sou galo doidão. E o tio do meu pai também é. Não, tio não, né? Não é tio não, é amigo. Amigo. Nossa, imagina que ele era o tio do meu pai, não? Ó, o Raul fez um monte de coração ou de estrela, Raul? Isso é coração ou estrela? Os dois. Os dois? Então, vamos lá escrever nossa cartinha, moçada. Olha, Laís Lopes fez uma árvore com um Papai Noel bem lindo, olha. Que legal, moçada. E o Léo, hein? O Léo ainda não mostrou o dele, não. Olha, olha o meu, ó. Um boneco de neve. Só falta o Léozinho mostrar o dele aí pra gente. Quero todo mundo daqui a pouquinho dando um sorrisão na tela pra gente poder gravar a tela pra mandar pro Bruno, tá? Que o Bruno acabou pedindo uma foto aqui, nossa. Oi, princesa. Oi, princesa, pode falar. Oi, professora. O Papai Noel? Ah, um boneco de neve. Boneco de neve, legal. E o galo doido. E o símbolo do galo doido. Oi, princesa Laís Lopes. Pode falar. O time cruzeiro. Você é do cruzeiro? Mas eu te amo assim mesmo. Não tem problema, tá bom? Eu não tenho esse problema com dificuldade com time, não. Eu só sou galo porque minha mãe, meu pai era galo, aí me ensinou a ser galo. E aí eu falo que eu sou galo. Mas eu nem sei quem joga no galo. Mas eu te amo do mesmo jeito, viu, princesa? Eu tenho até foto com raposão, você acredita? Oi, Leozinho, você queria falar. Eu posso falar duas coisas? Pode. Primeiro, eu acabei. E segundo, eu sou galo. Você é galo? Eu sou galo e tenho foto com raposão. Você acredita? Que é o mascote do cruzeiro. Olha pra você ver que doideira. Eu tenho até o chão do galo, um boné do galo e uma bruta do galo. E eu não tenho nada do galo. Ah, não. Eu tenho uma toalha do galo. Só uma toalha. Eu também tenho uma toalha do galo. Então, vamos lá escrever a nossa cartinha? Então, ó. Eu vou colocar uma telinha branca pra gente escrever juntinho a nossa cartinha. Combinado? Ah, professora, eu não quero escrever igual a sua porque eu já escrevi. Não tem problema. Nós não vamos brigar por causa disso. Combinado? Mas daqui a pouquinho eu quero todo mundo com uma carinha bem bonitinha pra uma foto na telinha pra gente mandar pro Bruno. Então, olha. Você vai achar um espaço aí. Nós vamos escrever querido Papai Noel. Ok? Então, vamos lá escrever a palavra querido. Deixa eu abrir aqui a minha telinha. Quê U E R I D O Querido Olha, tem um Papai Noel na tela. Gente, maior gato. Olha lá que gato esse Papai Noel, gente. É o Papai Noel Guilherme. Gatão. Querido Espaço P.A P.A E Papai Noel Noel N O E L Querido Papai Noel E um ponto de exclamação. Um sinal que a gente gosta muito desse Papai Noel. Aí nós vamos falar assim Gostaria de ganhar Aí cada um vai falar o que que queria ganhar E eu vou ajudar a escrever. Combinado? Gostaria Gostaria S T A R I A Gostaria Gostaria D E D Ganhar G A N H A R D Natal O que que a gente queria ganhar de Natal? Aí agora eu vou abrir os microfones Pra vocês falarem comigo o que que vocês querem ganhar de Natal. Combinado? Então ó Tá ali Laís Lopes O que que você quer ganhar de Natal? Eu quero uma boneca que tem controle remoto. Então olha O da Laís eu vou escrever de vermelho, tá? O presente da Laís eu vou escrever aqui ó Dentro do outro quadradinho De vermelhinho Boneca De controle Remoto Esse é o presente da Laís, ok? Peraí que eu vou escrever o da Laís de novo Pra eu poder Boneca De controle Remoto Pronto Peraí Gente Agora vai E aí eu vou escolher outra cor pra escrever o presente do outro Boneca De Controle Remoto Agora eu vou mudar de cor De amarelo vai ser Não Esse é vermelho Raul O que que você quer ganhar de presente? Pula 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 Então o do Raul Vai ser de roxinho, hein Raul Então ó Nós vamos escrever Pula Pula O meu não pode ser azul ou verde? Pode Deixa eu mudar então a cor Ou marrom Marrom Então beleza Pode ser a cor que você quiser Pode ser verde, pode ser azul, pode ser marrom Já pus lá Já pus lá marrom da cor que você pediu Guilherme E você Guilherme O que que você quer ganhar? Gui O que que você quer ganhar de Natal? Quero ganhar controle remoto de avião Um avião de controle remoto? Vou de verdade Vou de verdade Um avião de controle remoto? Vou de verdade Bebeleza, hein? Aí você entra dentro dele e me leva, tá? Não, vai estar não Está no controle De controle remoto O de verde é o do Gui, ok? Leozinho, e você, Leozinho? Um kit completo do PJMest Um kit completo Kit do quê? PJMest? PJMest O que que é isso? Que brinquedo é esse? É um desenho Como que escreve o nome desse desenho? Eu não sei É PJMest? PJMest PJMest É o desenho de um porquinho? Não Então não é pig Então é pide 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 Mest? Uhum Deixa eu ver se é isso aqui PigMest É esse, olha Olha aqui na telinha Deixa eu te mostrar Que tem uns menininhos fantasiados Tipo de homem gato, olha É Ah, então agora eu sei escrever Vocês estão achando que eu sei escrever tudo também, né? Kit Pig Max Ah Ih Uai, cadê a princesa Matiello? Matiello, falta você O que que você quer ganhar, princesa? Um boneco de neve O que? Não escutei Um boneco de neve Um boneco de neve? Mas de madeira Ok Então vamos lá escrever O seu vai ser rosinha, tá? Boneco De neve Então tá aí, ó O da Matiello é o rosinha Então ela vai escrever tudo de azul Mais o rosinha A Laís Lopes vai escrever todas as palavrinhas de azul Mais a de vermelho O Raul vai escrever tudo de azul Mais o marronzinho O Guilherme vai escrever tudo de azul Mais o verdinho E o meu amigo Leonardo vai escrever tudo de azul escuro E de azul clarinho Vamos lá, escrevendo? Tchau Tchau Obrigado. Todo mundo já terminou de escrever? Então vamos lá, terminando de escrever, pra eu ir lá na telona, pra todo mundo fazer aí, ó, pôr o rostinho bem bonitinho, pra eu fazer um print da telinha e mandar pro Bruno. Ainda mais que tem um Papai Noel aí na tela, bem gatão. Ainda mais que tem um Papai Noel aí na tela. Ficou lindo, princesa. Isso, ó, que letra bonita, hein? Ó, dá um coração ainda. Legal. Só esperando o Raulzinho ali pra gente ir lá pra tela pra fazer a fotinha. Tá. E aí Raul, na hora que terminar aí me avisa, hein? Senão o tempo acaba. Senão o tempo acaba. Ok, Raul? Que delícia de letra, hein, Laís? Parabéns, Laís Lopes. Ficou lindo. Boneca de controle remoto. Isso mesmo. Raul, você só tem que escrever, olha, essa parte de azul escuro e a de marronzinho, ok? As outras coloridas não precisa, porque são dos coleguinhas. Só o azul e o marronzinho, que é o seu brinquedinho. Ok. Terminou? Tchau. 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 aí todo mundo agora. Todo mundo põe o seu rostinho e faz um sorrisão. Papai Noel, sorria, Papai Noel. Ó, vou tirar uma foto também. Pera lá. Calma aí. Um, dois, três e... Chiclete. Isso, muito bem. Então, agora, ó, pessoal, presta atenção. Oi, Léo. Pode falar, Léo. O meu dentinho de fila já tá nascendo. Que legal, hein? Chique demais. Pessoal, ó, nós vamos ficando por aqui e eu quero te desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um feriado delicioso, que você possa descansar, renovar suas energias e que você possa voltar cheio de alegria pra gente terminar o ano com muita paz, muita saúde. Ó, amo vocês, fiquem com Deus, um beijo estralado, um abraço mega apertado e até quarta-feira, se Deus quiser. Oi, princesa Laís. Eu já acabei. Acabou, princesa? Parabéns, muito bem. Então, ó, fiquem com Deus. Tchau, turminha. Até quarta-feira. Bom descanso. Um beijo no coração de vocês. Tchau.